Música E o foco, e o ar, pote ao tapo E o tucote tuqueu, pote tuqueu, pote tuqueu Tau pare, pote maru, tem maru o toie E ao katao kotaipai, kotaikaregare E ao pare, kote maru, de maru o doie E ao katao kotaipai, kotaikaregare E pori, naraenu amea, naraomiraki Manawakotu etua, naraomakotepai, kotaikaregare E ikutakiri, onukumanini E pori, naraenu amea, naraomiraki Manawakotu etua, naraomakotepai, kotaikaregare E ikutakiri, naraenu amea, naraomiraki E ikutakiri, onukumanini E ikutakiri, onukumanini E muito goste do que é o, goste do que é o, goste do que é o Saupare, goste maru, tem maru o torie E a okatau, gostai pai, gostai care care E pori, dara eluamea, dara kumbiraki, panamakotu eluamea Dara lua kote pomi amino, e ikuta kiri, ponu kumalini Dara lua kote pomi amino, e ikuta kiri, ponu kumalini Dara lua kote pomi amino, e ikuta kiri, ponu kumalini Kadu de lua, kadete de lua, kadu de lua, kadete de lua